Hoje é 7 de julho de 2020, estamos no mês de aniversário da UFRB, a UFRB fará no próximo dia 29, 15 anos de existência e no âmbito desse mês de comemoração da existência de nossa universidade, nós estamos aqui hoje no Centro de Artes, Humanidades e Letras onde assinamos duas ordens de serviço, uma primeira para a reforma do pavilhão Leite Alves, o principal pavilhão de atividades desse campus e que é uma demanda antiga da comunidade, aqui a empresa contratada irá realizar os trabalhos de pintura interna e externa de reforma também da cobertura e também de algumas esquadrias. Também assinamos a ordem de serviço para a execução da reforma do pavimento térreo do pavilhão 2 de Julho, localizado no município de São Félix e que faz parte também do CAU, do Centro de Artes, Humanidades e Letras. Essas duas obras, elas são de grande importância para esse centro, são obras desejadas pela comunidade acadêmica, pelos seus gestores já há bastante tempo e, portanto, nós estamos agora, nesse mês de aniversário da UFRB, viabilizando a execução dessas duas reformas que vai ampliar as condições de trabalho, melhorar, portanto, o ambiente de trabalho dos nossos docentes, dos nossos servidores técnicos, dos nossos estudantes, dando possibilidade para que o CAU possa desenvolver com mais tranquilidade as suas atividades. Receber a pactuação dessa obra aqui do CAU é extremamente importante para a nossa comunidade. Primeiro porque a gente deve receber esse prédio num momento pós-pandemia, então num momento em que está sendo muito difícil para a população, está sendo muito difícil para a comunidade acadêmica e, quando retornarmos às atividades presenciais, retornaremos em um CAU novo. Um CAU novo, mas que não perde sua história, que não perde sua essência, não perde tudo o que aconteceu ao longo desses anos aqui, mas que agora se adequa a uma nova realidade. Será, sem dúvida, um momento especial para toda a comunidade acadêmica. Além da requalificação desse espaço, a gente vai poder contar também com o outro espaço, o prédio 2 de julho, que é um anseio dessa comunidade. Então, será um outro momento para a pós-graduação, para outros espaços de pesquisa e extensão que já acontecem na nossa universidade. E a certeza de que nossos passos vêm de muito longe. Agradecer esse momento que é uma nova etapa da vida do Centro de Artes, Humanidades e Letras nesses 15 anos da UFRB. Estamos aqui em um momento extremamente importante, significativo, tanto para o Centro de Artes, Humanidades e Letras, como em uma amplitude maior para a universidade, no momento em que ela comemora seus 15 anos. Então, serão realizações importantes para a nova dinâmica de funcionamento do Centro, para toda a sua comunidade, corpo discente, corpo docente, técnico-iniciativo, nossos parceiros terceirizados, toda a comunidade que interage com o Centro. E queria também aqui parabenizar a CIMAM, que é o órgão viabilizador dos projetos e das ações para essas melhorias de infraestrutura da universidade. E também a Propan, porque teve a capacidade de fazer todos os ajustes orçamentários necessários para que a universidade ultrapasse o espaço do planejamento, chegando a sua efetivação com qualidade, com segurança, para um funcionamento normal e tranquilo da universidade.